Olha aqui a fumaça, que tá no bairro Lagoa Funda, em Guarapari. Só tem que ir máscara aqui, ó, que é muita fumaça. Ó, agora sumiu um pouco, mas ainda está bastante. Ó, quer ver? Saiu um pouco aqui. Ó, uma cara de mara, o fragante. E nós que temos problema no nariz, como fica? Olha só, a gente tem riniente, celosite, como a gente fica? Olha só, olha só, eu, meu tio, não, partem tudo para o meu ensino, gente, olha só como a gente fica nisso. Cara, é a melhor responsabilidade mesmo. É incompetência isso aí. É muita incompetência. Fumaceiro.